o pessoal iniciando mais um vídeo tutorial eu vou mostrar agora essa planta aí chamada aranto original tá essa foi algumas fotos que eu tirei dela para vocês verem aí bem de pertinho vou filmar ela de perto também veja aí ela é verde toda essa que está na ponta dela aí esse negocinho redondinho é mudas através dali que ela dá mudas é ela pega à toa tá eu fiz um pequeno vídeo aí que eu vou mostrar nesse instante aí eu filmando ela de perto para vocês verem aí tá veja aí você pode plantar numa bacia bem grande para porque bem grande para poder ficar enorme tipo essa que vocês estão vendo aí ó o tamanho da agostura das folhas enorme essa é aranto legítimo verdadeira tá ela pode até ficar um pouquinho amarelinha aí por causa do sol recomendar ela tá um pouco amarelinha por causa do sol você usar essa planta você corta três dedos dela tá ou cinco centímetros três dedos corta assim ó não precisa cortar toda a folha não é aí você pode usar umas duas ou três vezes antes é próximo a hora da comida da janta almoço duas ou três vezes por dia sei que sabe aí essa aí que é a mudinha que tô passando a mão agora saiu duas mudinha na minha mão aí a plantar basta jogar na terra eu aconselho vocês é todo dia aguardar um pouco que ela nasce a folha dela é grossa aí todas essas que estão aí são são mudinhas dela vendo cheio de muda na ponta das folhas é ela só dá muda na ponta das folhas tá veja com o vento chuva com a água lá embaixo tudo nas tudo já nasceu tudo é aranto ó todas ali tem alguns plantados vou mostrar também quanto mais a vasilha é lá larga que você plantar mais grande a uma esfolha enorme ela vai ficar tá veja aí ó tá plantada na aquela vazia aí mais ou menos um palmo um palmo por os três palmos por aí nasce que é uma beleza ó acho que foi um pouco amarelado é o sol se você não quiser que ela fica assim se deixar fora do sol ou bota um uma tela por cima para amenizar o sol me usar o sol sobre ela o botar bem de pertinho a filmagem para você ver aí ó essa é aranto original verdadeira tá é verdadeira tá aí ela cai no chão nasce tudo ó a folha dela é se passa a mão assim é grossa não é não é grossa não é grossa não é grossa não é grossa você pode não tomar excesso não tá você pode bater no liquidificador corta três dedos na folha ou cinco centímetros bate com o sumo e beba não vai fazer mal tá essas folha amarelado como falei o sol tudo embaixo ali é mudinha com um pé desse aí você consegue milhar de muda tudo que está na ponta ali ó e são mudas só ele tem mais de 30 aliás muito mais né só do um lado só tem mais de 30 obrigado a vocês sempre ver meus vídeos tá e eu vou mostrar a planta fazer um outro vídeo mostrar a quebra pedra bastante quebra pedra mesmo mostrar de pertinho que para trás eu mostrei a quebra arrebenta pedra daquela roxinha agora vou mostrar aquela que não é roxinha obrigado você que sempre gostar de ver meus vídeos aí tá tchau valeu aí por ver tá tchau